Fala galerinha, são agora 11h42, 12 não, meia noite 42, acabamos agora a mentoria com a nossa turma do Eagle Coach, com a nossa turma de alta performance e cara, foi uma experiência incrível essa noite e eu queria registrar aqui nosso divã com o Daniel Sena, eu tenho feito uma reflexão nos últimos dias bem profunda sobre um termo que me ocorreu num dia desses de insights e eu queria falar sobre ele agora, mendigo da existência, mendigo da existência, mendigo da existência, o que é o mendigo da existência, cara? Mendigo da existência são aquelas pessoas que ficam mendigando às custas da existência das outras pessoas, são pessoas que não constroem a sua própria vida, sua própria jornada, são pessoas que são incapazes de desenhar a sua própria vida, cara, elas vivem à sombra da vida dos outros, elas vivem em busca da vida dos outros, elas vivem preocupadas com a vida dos outros, elas julgam a vida dos outros, elas fazem de tudo para tirar dos outros aquilo que eles têm sem dar nada em troca, mendigando, ficando com o resto, com as migalhas que os outros vão deixando da sua própria vida. E o mendigo da existência, ele está espalhado, cara, em todo lugar, todo lugar do mundo tem alguém mendigando em cima da sua própria existência de vida, né? Pessoas que não têm coragem de viver a sua própria jornada, sua própria história, e que se tornam vítima do próprio mundo, do próprio universo, se consideram injustiçadas pela vida, e para tentar suprir essa injustiça, eles vão lá e vão mendigar tudo aquilo que você que está vivendo a sua própria vida tem ali para oferecer ali como o resto, né? E eu percebi, refletindo sobre isso, que tem muitas pessoas que se acostumaram nessa situação. Ao invés de experimentarem uma existência massa, top, viver a sua própria vida, construir os seus próprios caminhos, realizar os seus próprios sonhos, acordar cedo, dormir tarde, fazer valer a pena a sua própria jornada, não. Elas vivem da vida das outras pessoas e esquecem de si mesmos. E me preocupa isso, porque quando você aprende a mendigar a existência, você se acostuma com isso. E aí você para sempre vai ficar em uma situação como essa. Uma situação de dependência. Uma situação de sujeição. E quando você se sujeita a tudo que acontece no mundo, ao invés de construir o seu próprio mundo, a sua vida em algum momento não vai ter mais sentido. E certamente no momento que ela não tiver mais sentido, você vai desistir da sua própria vida. Você pode mudar isso agora. Você pode mudar isso tomando uma decisão. E a decisão que você tem que tomar é parar de viver do resto dos outros e começar a construir a sua própria existência. Ainda que essa construção saia do zero. Porque toda construção saia do zero. Toda construção começa de um ponto onde não existe nada. Ninguém começa do telhado. Todo mundo começa da base. Não vem querer você achar que você é muito especial e que a vida vai começar para você lá de cima. Não, não é assim que funciona. Ela começa de baixo. Construindo tijolo por tijolo. E isso só vai acontecer com você na hora que você parar de viver da migalha da vida dos outros. Para começar a viver a excelente vida que só você pode viver. Ninguém absolutamente ninguém é capaz de viver uma vida tão incrível no seu lugar como você mesmo. Então se apropria dessa mensagem e decida viver diferente da forma como você viveu até hoje. Esperando dos outros aquilo que você pode construir para você. Esperando que os outros façam aquilo que só você pode fazer por você. Esperando que os outros decidam aquilo que só você pode decidir para você. Assume de vez a sua existência e para de mendigar a vida dos outros. Porque isso não vale a pena. E lá na frente você vai se arrepender demais de todo o tempo que você jogou fora mendigando a existência dos outros. que essa mensagem ela possa fazer muito sentido para você e que ela possa resgatar em você a autoestima que você precisa para entender que você é um ser humano especial único e incrível.